E aí, Campeonato Alagoano começando e o Reserva de Luxo chegando. É, quem ficou esperando, o Viderlan Araújo, vai continuar esperando. Porque hoje não tem canhão, não. Hoje é com o Lino, o filho mais bonito da Dona Neuza. E o filho mais bonito da Dona Neuza vai receber ele, Edson Ratinho, um dos principais nomes do Campeonato Alagoano. E que promete muita coisa boa, muita informação. E quem sabe a gente já não fica sabendo dos bastidores do Clube de Regatas Brasil, CRV, que só meteu quatro. E a gente vai saber muito mais agora no seu Canal Esportes. Alexandre Lino na área, jogando ali. Eu jogo em todas as posições. Eu sou goleiro quando precisa ser goleiro. Eu sou zagueiro quando precisa quebrar. Eu sou lateral quando precisa apoiar. Volante quando precisa segurar. Olha o canhão, canhão. Canhão na área, canhão na área. Hoje sou eu que vou fazer assim. Vem cá, vem cá, canhão. Vem cá. Pois é, o reserva de luxo que joga de meio campo. Vem cá, vem cá, vem cá. Quando precisa levantar. E sem travante quando precisa matar, conferir. Fechar o gol. Fechar com gol. Bota aqui as nossas redes sociais. Que esse programa é assim. É animado, é divertido. Tem aí, tem Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Olha ele, olha ele. Olha a marra. Tá boleiro, tá boleiro. Vim passar o cajado, porque o Ratinho é a estrela hoje aqui. Tá boleiro, tá boleiro, tá boleiro. Eu vim passar só o cajado pra você. Bom programa aí, tá certo? Um abraço pros nossos telespectadores. Ratinho é a estrela hoje aqui também. Sim, sim, sim. E use essa máscara aqui pra poder entrevistar o cara. Ah, olha só isso. Faltou o cordãozinho assim. Faltou o cordão, amado. Pois é. Tamo junto e amanhã tamo junto aqui também. Tá beleza? Tamo junto. Grande abraço. Quer não ficar? Quer não. O cajado é seu, a festa é sua. Por mim já deu hoje. Valeu. Hoje eu tô aqui, ó, o reserva de luxo. A gente vai falar muito de futebol hoje. Mas vamos começar dando um giro no futebol americano? Acho que merece. NFL, nós já sabemos quem vai jogar o Super Bowl. Temos aí, temos as imagens. Philadelphia Eagles e New England Patriots. Gostaram aí do inglês de um rapaz? Pois é. Temos a imagem aí na tela. Ficou tudo preto aqui. Meu Deus do céu. O Widerlan já passou o cajado, rapaz. Já passou o cajado. Pode estar garantido. Hoje o programa é comigo. Hoje o programa é meu, Josiel. É meu. Pois é. Bota aqui, ó. Imagens. Só baixa aqui um pouquinho pra gente ver o título desse material. Não, é baixar, rapaz. Não é aumentar a foto. Aperta F5 no computador aí. Vai. Por favor. Olha. Pronto. Aí você vai aqui, ó. Não. Subir. Ah, ah, ah. Olha o título. Aí. Aí. Eu tô falando. Maldição. Maldição por quê? Porque todo mundo que... Lá no futebol americano é um negócio mais organizado. Não é meio esculhambado, não é? É bem organizado. E no meio de toda essa organização, as cidades que vão receber o Super Bowl, que é o maior evento anual do esporte mundial, tem a maior audiência, o mundo inteiro acompanha o Super Bowl, eles já ficam sabendo com antecedência onde será o Super Bowl. E esse ano será em Minnesota. Pois bem, o Minnesota Vikings chegou à semifinal. Chegou embalado por ter conseguido uma vitória incrível no último segundo no jogo anterior. Pois bem, no jogo que precisava para garantir a maldição do Super Bowl, agiu de novo e o Minnesota Vikings deu adeus. Eu tenho umas imagens bem legais aí no Instagram da Gisele Biltin, porque a Gisele Biltin assistiu a partida, direto em um dos camarotes, a outra partida, sem ser essa da foto que tentaram me derrubar aqui. Pois a gente tem a imagem da Gisele, a nossa Gisele, a esposa do Tom Brady, comemorando a vitória aí, ó. Olha as imagens, olha o camarota, a festa. Vale lembrar que o New England Patriots conseguiu uma virada incrível. Estava perdendo de 20 a 10 e conseguiu a virada. E vitória garantida. Temos imagens também da Gisele com seu marido, Tom Brady. Gente, é, só 10 finais, 10, 10, só 10. Olha aí, o amor é lindo. Não, essa aqui eu vou fazer igual o Vidalão, volta essa foto aí, porque o amor é lindo. E se o amor é lindo, a gente vai lá e curte a foto, porque o amor é lindo, o amor é lindo. Amor tão lindo quanto o amor de fã. Olha esse cara que com certeza você já conhece. Esse aí, ó, eu era pequeno, ó, ó, José, eu boto o cara, meu amigo. Conhece esse rapaz? Pois é, Sylvester Stallone, cidadão ilustre da Filadélfia, comemorando, bota em tela cheia, porque esse aí é mais famoso do que eu, comemorando a vitória do Philadelphia Eagles, que pela terceira vez vai ao Super Bowl, o último que foi em 2005, perdeu para esse mesmo New England Patriots, de Tom Brady. Olha a emoção desse jogador que pela primeira vez realizou o sonho de qualquer jogador, pode até não ser campeão no jogo no dia 4 de fevereiro, mas mesmo que ele não seja campeão, olha a emoção desse jogador de conseguir chegar a um Super Bowl. Tela cheia, papai, tela cheia, tela cheia que o povo quer ver. O cara não se conteve, não se conteve tamanha emoção. É emocionante, essa aí também merece uma curtidinha, viu? Merece uma curtidinha, está aqui, vamos curtir? Pois é, emoção, que só o esporte traz emoção, garante emoção. Isso é para falar de emoção? Torcida regatiana! Eu não vou pedir o hino não, porque eu deixei o hino ali separado, o hino do CRB, e eu sei que esses caras, quando eu peço música, eles me boicotam. Mas como eles não vão boicotar a verdadeira estrela de hoje, faço questão de chamar aqui, de convidar, vem para cá, Edson Ratinho! Rapaz, primeiro queria lhe dizer, eu tenho muitos amigos regateanos, e quando eu falei que teria a oportunidade de entrevistá-lo, os caras pediram, primeira coisa, para agradecer por ontem, por ter começado ontem, e dois passes seus, participou de dois jogados, agradecer por ontem, porque o CRB começou o Campeonato Alagoano, assim como começou o Nordestão, com o pé direito. Então, agradecer, agradecer a sua presença aqui. Para começar, o que a gente pode esperar desse CRB esse ano? É, primeiramente agradecer também o espaço aqui, oportunidade de estar passando um pouquinho do clube, para o torcedor, muitas coisas, o torcedor não participa, mas a gente tem essa oportunidade de estar passando para ele. E é como você frisou, né, acho que os dois inícios de campeonatos aí, muito positivos para a gente, até pelo curto tempo de pré-temporada, mas a nossa equipe conseguiu duas excelentes vitórias aí. E é isso aí, o torcedor pode esperar que esse ano promete coisas boas. O Ratinho, pessoal, o Ratinho está desenrolado. Porque aqui, enquanto ele falou, a gente precisou, eu precisei pegar um telefone aqui do lado. E ele foi segurando ali, ó, já pode ser apresentador, viu? Já pode ser apresentador. Antes do jogo de ontem, o CRB teve um desafio, que eu diria até maior, esse primeiro jogo contra o 13, lá em Campina Grande. Vocês viajaram? Qual foi o sentimento da equipe para pegar essa primeira partida? A gente sabia da dificuldade, né? Eu sou paraibano, sou de João Pessoa, sei a grandeza do 13, principalmente jogando em Campina Grande. A gente ficou sabendo alguns dias antes que... Que seria o 13. E que mudou também o estádio, né? Que eles estavam jogando no PV, que é o estádio deles, e passou para o Amigão. E a gente viu que o estádio estava em péssimas condições, mas a nossa equipe, até pelo pouco tempo, curtinho ali de pré-temporada, mas a comissão técnica, não só o Mazola, mas a parte da fisiologia também, procurou a gente fazer os testes, tudo coordenadozinho para a gente enxergar, pelo menos, nas condições boas para aguentar os 90 minutos ali, que a gente sabia que ia passar essa dificuldade, até porque o 13, eu estava de férias na Paraíba, eu estava acompanhando lá, o 13 começou a treinar em novembro. Bem, já pegaram uma pré-temporada muito esticada. Quatro, cinco jogos na nossa frente, a gente sabe, e a gente passou por essa pré-temporada e não tivemos nenhum amistoso. Vamos dizer assim que tivemos um amistoso de luxo, né, já valendo três pontos na estreia do Nordestão. E a gente ficou feliz pelo resultado, né? O desempenho, lógico, não foi aquela coisa toda, porque a gente sabia que ia estar bem atrás. O resultado empolgou. É como eu até frisei ontem na minha entrevista, é muito melhor para o Mazola, nosso treinador, corrigir os erros com vitória do que com a derrota, né? Então a gente fica feliz por esse início de competições aí estar sendo positiva para a gente. Ratinho, você tem fama de medalhão. Ano passado teve um período, um pedaço bom ali do CRB na Segundona, na Série B do Campeonato brasileiro, que quando você entrava, o CRB tinha um bom resultado. Esse pé quente está seguindo, vai continuar? Até agora está dando certo, né? Eu fiquei feliz também por esses números aí. Ano passado eu fui o único jogador a participar de todas as vitórias do CRB. Sim, sim. E esse ano também já iniciei com duas vitórias também. Então a gente fica feliz por estar nesse retrospecto positivo, né? Eu acho que esse é o nosso intuito. Acho que principalmente jogador de futebol gosta de estar colocando o seu nome na história positiva do clube. E eu vim para cá, graças a Deus, ano passado eu fui feliz com o tricampeonato e esse ano quero colocar meu nome mais uma vez na história positiva do clube. Falando em história positiva, vamos rememorar aqui um pouquinho da sua história. Eu sei que você já passou pelo Internacional, pelo Paysandu, já esteve até jogando fora daqui do Brasil, não só de Alagoas, fora do Brasil. Mas diz onde tu começou, como é que foi, peneira. Conta um pouquinho da tua história, que essa história eu acho que o pessoal merece conhecer. É, eu sou da Paraíba, né? De João Pessoa. Então fui passando pelas categorias de base do América de Caporã, do Auto Esporte também e do Botafogo. O América de Caporã é o interior da Paraíba. Foi o clube que eu me profissionalizei. Mas depois eu passei para o Botafogo, onde eu praticamente disputei o campeonato paraibano, Série C e Copa do Brasil. E depois dali eu fui para São Paulo, fui para o Mogi Mirim, disputei o campeonato paulista da A2 e depois eu fui para a Grécia. Passei dois anos no futebol grego, depois fui para o Uzbequistão. Essa história do Uzbequistão é que eu quero conhecer. Da Grécia para o Uzbequistão. Joguei dois anos lá no Bunyodikó do Uzbequistão. Depois fui... Bunyodikó. Bunyodikó. Eu vi que você já manda bem no inglês aqui, então ficou fácil para você pronunciar. Aí depois fui para o Mallorca da Espanha. Você é? Depois voltei para o Brasil, joguei no São Paulo, joguei no Internacional, Joinville, Paysandu. Aí voltei outras vezes para o Mogi Mirim também e hoje estou aqui no CRB. Nesse seu passeio aí, histórias do Uzbequistão. O Uzbequistão é um desses países que a gente conhece muito. A Grécia, se eu for perguntar da Grécia, rapidamente as pessoas vão falar da Grécia. Agora, como foi essa passagem no Uzbequistão? Você recebeu um convite? No Uzbequistão, antes eu tinha jogado com o Rivaldo, que todos conhecem. O Mogi Mirim, Rivaldo, São Paulo. Fizemos uma boa amizade lá no time da Grécia, no Aiká. E ele foi para o Uzbequistão primeiro e depois ele ficou como consultor do clube também e ele me fez um convite para ir para lá. Então, eu fiquei feliz por a gente ter essa amizade, essa proximidade e ter tido a honra também, mais uma vez, de jogar junto com ele. Depois o nosso treinador foi o Filipão, junto com toda a sua comissão, que foi do Penta. Então, assim, me sinto muito honrado por ter tido essas oportunidades também de não só jogar fora do Brasil, em outros lugares, mas de estar convivendo com pessoas que chegaram ao topo do futebol. Pegou algum frio, muito frio no Uzbequistão? Peguei menos 19 lá. Menos 19 graus. É gelinho, né? Muito gelo, muito gelo. E aí voltou para o Brasil, voltou quando voltou para o São Paulo primeiro. Para o São Paulo, em 2011. Depois, São Paulo. Internacional. Pegou um pedaço do São Paulo ali de reformulação de elenco, né? Foi. Não, assim, não foi um momento bom no São Paulo, não para vocês. Isso, não foi um momento bom até porque você sabe da grandeza do clube, né? Esses times, assim, sempre tem que estar disputando títulos e foi um ano que o São Paulo não ganhou nada, né? Então, assim, teve uma reformulação no elenco, teve mudança de treinador, mudança na diretoria também. Mas a gente fica feliz também porque era um sonho que eu tinha também de vestir a camisa do São Paulo, de atuar pelo São Paulo. E eu fico muito feliz com tudo que Deus tem feito na minha vida. Já cantaram aqui no meu ponto, tem torcedor regateando, ligando, querendo saber como foi que você veio parar no CRB. Então, já é um namoro antigo, né? E outras vezes tentaram? Outras vezes já tentaram, mas eu estava, tinha contrato em outros clubes, até no ano que eu fui campeão na Copa do Brasil, na Série B do Brasileiro pelo Joinville, em 2014. E em 2015, o pessoal já tentaram me trazer aqui. Ele é 2014, Joinville. É. Aí não deu para me vir, mas é tudo, é no tempo de Deus mesmo. Então, acho que esse ano, o Alarcón entrou em contato comigo. A gente, acho que foi tão rápido, acho que foi, tenho certeza que foi uma das mais rápidas contratações que ele teve para o ano passado, foi comigo. Aí, tudo certinho. Tudo certinho, rapidinho. E veio para ficar, porque no final do ano passado, você não precisa falar, eu falo isso. Teve uma barca lá no CRB e fizeram uma limpa. E o Ratinho, para a sorte da torcida regateana, ficou entre os nomes que estão aí começando a construir essa temporada de 2018. Tem uma outra pergunta aqui que chegou também de internauta. Vou, mais uma vez, vou reforçar nossas redes sociais. Continuem enviando perguntas, está aqui, vai passar aqui embaixo as nossas redes sociais. Você pode perguntar, a gente está fazendo uma live ao vivo também no Instagram da TV Mar. Então, manda pergunta. Querem saber, você prefere jogar no meio ou na lateral? Porque tem boas participações suas, tanto jogando pela lateral quanto de meia. Então, eu deixo meio que em aberto, até porque a minha formação de base, minha categoria de base toda, eu era meio campo. Eu era na posição que eu estou jogando agora. Naquele tempo, se jogava muito com meia direita e meia esquerda, bem por dentro. Hoje em dia, está mais aberto, como se fala, os pontas. Os pontas. Mas você tem jogado na lateral. É, eu já. Você já improvisou aí. Mas assim, a minha função mesmo é a lateral, que eu me profissionalizei, que eu joguei todos os clubes onde eu passei como lateral. Então, assim, mas eu sempre falo, eu tenho um espírito muito solidário. Isso já é de mim mesmo. E desde quando eu vim para cá, até o próprio treinador, o Léo Condé, que foi o meu primeiro treinador aqui, ele perguntou da possibilidade de eu jogar na frente e atrás. Eu falei, ó, por todos os clubes que eu passei, eu joguei nas duas posições. Pode contar comigo onde quiser. Eu prefiro estar na frente ou atrás, mas eu quero estar jogando. Se tiver oportunidade de me colocar onde quiser, eu não vou estar escolhendo posição, porque eu prefiro dar o meu melhor lá dentro de campo, sem estar preferendo, sem ter preferência de posição, né? Então, até com o Mazola também, com a diretoria agora também, a gente já sentou, já conversou. Eles optaram por me utilizar mais na linha da frente. Eu falei que sem problema, eu estou para ajudar o clube, para dar o meu melhor. Então, o torcedor pode ficar tranquilo aí, que na primeira partida do campeonato do Nordestão, eu joguei na linha da frente e ontem já comecei na linha de trás, depois fui para frente. Então, vou acostumando aí que quero estar jogando. No jogo de ontem, como foi a participação para vocês? A participação em dois lances decisivos, dois lances, está aqui a gente com a página do CRB Oficial, os bastidores da vitória. De ontem, você participou de dois lances decisivos, né? É, uma, a gente já, por ter um entrosamento do ano passado, o Neto já, a gente já tem uma sintonia ali, muitas das vezes, quando eu pego a bola na linha de fundo ali, eu já sei onde tenho que cruzar para ele. E teve uma jogada do segundo gol nosso, que foi o primeiro gol do Neto, que o zagueiro estava, a linha da zaga do céu estava bem alta, e eu vi na hora que o Neto fez, ele gosta de fazer o famoso facão que a gente se fala, né? Que é a diagonal ali. Então, eu fiz um lançamento para ele ali. E depois, no outro gol, eu fui finalizar uma bola para o gol, o goleiro acabou rebatendo para a frente da área, e o Neto foi feliz em ter acompanhado a jogada e aproveitado o remoto. O goleiro meio que... Você jogou a bola quente, né? Vamos dar um mérito também para a minha batida, né? A bola balançou. Veio fervendo ali. E no outro lance, do outro gol... Do outro gol foi o que o Neto fez o facão, né? Saiu na cara do gol, e esse deu o do shoot. Certo. Espera aí, vamos colocar de novo esses momentos aqui desses bastidores. Vamos lá. TV Galo. Agradecer ao Roberto Boroni, assessor de imprensa do CRB. Esse momento aqui, ó. Ó. Aqui é antes... É antes de começar o aquecimento. Você também escuta música antes de começar a... Escuta. Tem... É da turma do gospel? Eu sou do gospel, sou do gospel. Não é da turma da bala. Tem uma turma que é do pagode, vai ali. Mas eu sou do gospel. Ajuda muito na concentração, Ratinho? Ajuda, né? Eu acho que cada um procura se inspirar naquilo que te faz bem. Sim. Independente de religião, independente de qualquer coisa, eu procuro escutar aquelas músicas mais tranquilas, pra estar mais concentrado. Eu acho que isso é de mim mesmo, procurar se concentrar ao máximo, pra que quando a gente entrar em campo, a gente já saber mais ou menos o que a gente vai fazer pras coisas saírem bem. O que é que a torcida regateana, a gente entrando agora na reta final aqui do nosso programa, o que é que a torcida regateana pode esperar de você e desse CRB pra esse alagoano? Nem vou ainda, daqui a pouco vou perguntar a Copa do Brasil e tal. Mas pra esse alagoano? O tetra vem? Esse é o nosso intuito, né? Eu acho que não só eu, mas como aqueles jogadores que ficaram aqui, a gente procura passar isso pra aqueles que estão chegando, da importância que é esse tetracampeonato. A gente sabe que daqui a não sei quantos anos que vai existir outra época dessa, entendeu? Pra daqui a outro grupo pra colocar o nome na história do clube como tetracampeonato também. Sim, sim. Então a gente sabe que a importância, eu acho que pra o início do ano e pro final começarem pra terminar bem, se passa muito pelo início. A gente sabe da rivalidade que é aqui em Maceió, a gente sabe com esse tetracampeonato aqui, as coisas tem, acho que 90% pra caminhar bem, não só pra gente jogador, mas pra torcida também, pro clube em si, porque a gente sabe que a rivalidade do tamanho que é aqui e a gente sabe o quanto é bom também, tá marcando o nome na história positiva do clube, principalmente com títulos, né? Então acho que o torcedor pode esperar isso, muito empenho, muito empenho, muita dedicação desse nosso grupo, é um grupo muito comprometido, então a gente fica feliz por esse início aí. Copa do Nordeste, Copa do Brasil também, esse mesmo clima. No mesmo clima. Copa do Nordeste já passa direito também, pezinho direito ali começando. É, eu acho que tipo assim, a gente conversamos muito, né? O nosso grupo até esses 15 dias ali, já no CT de pré-temporada. Que já foi menor a pré, né? É, então a gente já procurou conversar bastante ali, até pra gente, tipo, já colocamos entre nós mesmo pra não priorizar nada de campeonato, um ou outro, ou A ou B, pra gente em jogo após jogo. Então, eu acho que o importante é as vitórias vindo, né? Já começamos com o pé direito no Nordestão e no Alagoano também, então a gente sabe que daqui a poucos dias tem a Copa do Brasil também. A gente espera que seja bem diferente do ano passado, a gente tem uma equipe muito qualificada que tinha condição de ir muito além na Copa do Brasil e acabamos sendo eliminados na primeira fase. Então, mas é mais um desafio que esse grupo tem também, de passar de fase, de ir bem mais adiante na Copa do Brasil aí, que a gente, se Deus quiser, toma um mejano e vamos buscar coisas grandes nesse ano. Eu tive o prazer de conversar com o Edson Ratinho. Rapaz, eu estou emocionado, porque a gente está recebendo um jogador, vou falar igual o Matuto, de nível estadual, de nível nacional e de nível internacional. Jogador diferenciado, tranquilidade aqui, tem segurança, com a bola no pé e falando na frente da câmara. Ratinho, muito obrigado por você ter vindo aqui no nosso canal Esporte, na TV Mar, transmissão ao vivo, pelo Instagram ali, pela gazetoweb.com, pelo canal 25 da NET. Muito bom saber da sua presença. Sei que a nação regateana está acompanhando a sua carreira, está gostando do teu futebol e torcer, torcer para que tudo que você está desejando e prometeu aqui, se conclua nesse ano de 2018. Se você quiser deixar um recado aí para essa torcida maravilhosa, também para a sua família, está aqui, tem uma pequenininha ali, corujando o pai. Mais uma vez, eu agradeço pelo espaço de vocês aqui, de a gente estar conversando, batendo um papo legal ali, de eu estar passando um pouquinho da minha história também. E falar para a nação regateana, agradecer a eles pelo carinho que eles sempre tiveram comigo, principalmente no ano passado e agora no início também. E a gente espera contar com eles, porque como eu falei no ano passado, eles foram o responsável pela permanência do nosso clube. Então, a gente passamos por momentos de dificuldade e eles foram o que nos sustentaram com os braços firmes. Então, a gente espera que nesse ano de 2018, ele esteja com essa mesma sensação de nos ajudar, de nos empurrar, de lotar o repelé sempre que puder, para que a gente possa fazer um CRB mais forte e, sem dúvida nenhuma, tetracampeonato, vamos estar buscando ele. Obrigado, Ratinho. Valeu. Valeu mesmo a força. Eu peço que você fica só mais um minutinho comigo aqui, que eu vou colocar aqui a tabela do Alagoano, para a gente ver, fazer um balanço rapidinho aqui, mostrar para a torcida alagoana como é que foi esse final de semana. Está aqui os resultados. CRB do nosso Ratinho aqui, 4x0. Asa, 3x0 no Dimensão Saúde, que é o time de capela. Muricy perdeu, estreou perdendo em casa. 2x0 para o Coruripe. E Santa Rita e CSA, 2x2. Jogo que a torcida azulina ficou meio na bronca, não estava esperando, queria um resultado melhor, queria estar nas cabeças, como está o CRB, que termina a primeira rodada, liderando o Alagoano. Pô, aí está demais vocês. Eu estou mostrando a tabela, aí vão lá e cortam. Liderando o Alagoano, CRB, 3 pontos, 4 gols. Vem o Asa em segundo, o Coruripe em terceiro. E empatados, em quarto lugar, CSA e Santa Rita. Pois bem, a gente tem aqui já rodada na quarta-feira, passando aqui, ó. Ó, estamos aqui. Céu e CSA, lá em Olho d'Água das Flores. O CSA tenta se recuperar, recebendo o Muricy em casa na quarta-feira, no Rei Pelé. O Coruripe recebe, no Gerson Amaral, o CRB. E o Dimensão Saúde, já consertado aqui, recebe o Santa Rita, lá em Capela. Pois bem, Ratinho, muito obrigado, vamos junto. Terminando o seu canal Esporte, continue ligado na programação da TV Mar. Porque comigo, Alexandre Lino, reserva de luxo, é assim, ó. Só craque de primeira. Valeu! Valeu, abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho